Eles têm que nos ouvir. Pois é, tu não voou, Marina. Mas todos dizem que estamos vivos. Mas eles estão me impedindo de embarcar com você. E você está colocando em risco a vida de todos nós só por causa disso? Você só pensa em você mesmo, não é, Marina? Não, Angela, calma, espera. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eles não vão estragar um projeto de 40 milhões de dólares a dois dias de voo. Eles não têm ninguém pra te substituir. Sem você não tem voo, não tem nada. Eu acho que chegou a hora de nós impormos nossas condições. Eles têm que nos ouvir, João. Olha aí. Meu Deus, a Regina. Você fez bobagem, Marina. Mas eu tenho certeza que eles vão nos ouvir. Eles têm que nos ouvir. Eles precisam de você. Levaram a Regina. Levaram a Regina, meu Deus, minha filha. Tiraram ela daqui. Paulo, Paulo, Paulo. Tiraram a Regina daqui, João. Não, por favor. Levaram a minha filha. Levaram. Você tá calado hoje, o que é? É. Vai, se abre comigo. O que é? Não é nada, não. Então, cadê meu beijo? Você vai mesmo casar com o delegado? Ah, sei. Então, quer dizer que o senhor tá com ciúme, né? Seu bobo. Você é minha paixão. Você sabe disso. Meu casamento com o Clínio é só uma jogada da organização. Só isso. Ô, droga. Nem aqui deixa a gente em paz, meu Deus do céu. Olha, alguém precisa grudar naquele delegado, hein, meu amor? Você vai acabar se apaixonando por ele. Tá. Alô, é a Roberta Amaral. Aham. Sei, sei. Tá bom. Tá o carro, obrigado. Você vai ter que ir pra Centenário já. E eu vou ter que ir pra Matão. Ah, mas que saco, hein? É, demais. Não vai acontecer nada com a Regina. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Calma, toma isso, Angela. Não, eu não quero. Toma, é bom pra você, toma. O que é? Vocês vão me dopar agora? Angela, não, claro que não. Por favor, confia, toma. Confio, confio. Aliás, você é uma pessoa em quem se pode confiar, não é, Tomás? Não, não. Toma aqui, vai. A Regina tá bem. Tá bem. Eu vou tomar assim. Como é que você tem coragem de dizer que tá bem? Uma criança que foi arrancada da cama no meio da noite, você diz que ela tá bem. Ah, Angela, eles não vão fazer nada. Eles só querem garantir o controle da situação. É isso aí. E se fosse a sua filha, como é que você se sentiria, hein? A culpa é sua, Marina Sintra. É sua e de mais ninguém. Eles precisam do João. Eles não vão fazer nada que prejudique o equilíbrio psicológico dele. Eles querem o João. E tão acabando comigo. Boa noite. Boa noite. É o Miro Ferraz. Esse é o Miro Ferraz de verdade, hein? Você é o Miro Ferraz? A Dinah sabe disso? Ele diz que é primo da Dinah. Dinah. Claro. A Dinah se chama Aida. Dinah. Claro. Ela foi apontada na minha fazenda por vocês. A Dinah está comigo há três anos. Três anos. A organização atua aqui há um pouco mais de três anos. A Dinah. Claro. Tão santinha. Não é possível. O meu braço direito. Eu tinha a Dinah como uma irmã. Não se pode confiar em mais ninguém. Essa rede é suja. Ela vai amarrando a gente por todos os lados. É. A identificação.